Olá queridos inscritos, está começando mais um vídeo aqui no meu canal pra vocês E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os meus recebidos da semana Isso mesmo gente, três recebidos bem top pra mostrar pra vocês, tá bom? E a gente vai fazer, vamos abrir esses recebidos todos juntos, né? Então vamos lá E se caso no meio do vídeo você ouviu um barulho de cachorro latindo, é a cachorro que vai ficar latindo Porque ela é muito chata, mas ela é muito fofa E lá no fundo está tocando música que eu estou ouvindo pra poder dar um clima melhor para esse vídeo de recebidos, né não? Então vamos lá E pra começar, eu vou mostrar pra vocês Temos, olha, dois lugares cheios de presentes que eu ganhei Que ó, tô amando esses presentes, tá? Então vamos lá Bom gente, eu não sei se dá pra ouvir o barulho Mas é que eu tô fazendo almoço, hoje é uma segunda-feira, tá? E eu estou fazendo almoço, tô fritando linguiça porque é o mais prático e mais rápido E vamos primeiro então para o primeiro recebido Eu recebi que tá aqui, ó, prontinho Essa pilha de pratos pra lavar que tá toda suja ainda, olha E esse é o primeiro, eu amei esse daqui, olha Tem esse que tá sujo de arroz ainda Esse é de churrasco que tá meio sujinho também Não sei se vai focar o prato, ó, mas tá bem sujinho E esse foi o primeiro recebido Parece, só parece, só que tá sujo, mas nem tá sujo, tá? Você que me entregou esses pratos, ó Muito obrigada, amei, tá bom? Meu segundo recebido que eu ganhei aqui, que eu também amei Foi esses lindos copos, olha aqui que lindos que eles são Olha por dentro, tem todo um detalhe de sujeira Olha, gente, lá no fundo, não sei se dá pra ver, mas tem um restinho de café Deixa eu pegar esse daqui Esse foi o que eu mais amei Olha o fundo dele Tem muito café, olha Ó de café ainda, aqui, ó Tá muito bom Um outro que eu amei também aqui É esse daqui, ó, que tá com leite azedo Ó, esse leite azedo aqui, ó Não vai dar pra ver que vai cair tudo Mas tem um leite azedo aqui Então, gente, amei esses copos Se vocês quiserem me mandar mais copos desses Pode me mandar que eu vou ficar muito feliz, gente Mais feliz do que eu já tô Bom, gente, esse mimo aqui, ó Você tem que tomar muito cuidado com ele Porque se você receber um desses Você tem que tomar muito cuidado Porque senão vai acontecer isso, ó Tá vendo aqui? Deu uma leve trincadinha Mas isso a gente releva Dá pra beber normal, tá? Então, tome muito cuidado, tá bom? Agora vamos para o próximo mimo A terceira coisa que eu recebi Que eu também amei Que tem de diversas cores Que... Família, ó Um beijo E eu recebi esses lindos tapoeres aqui, ó Opa! Cuidado pra não derrubar também, ó Tão todos os sujos Esses sujos de maionese Que, ó, tava muito boa, por sinal Tem mais aqui, ó Muito ótimo Amei esses presentes Esse também, olha Tem vários aqui Tá vendo, olha Tem azul, verde, vermelho Tem transparente Tem roxo Então, gente Amei! Vamos para os próximos mimos Que tá aqui no canto também Que é esses lindos talheres Que tá, ó Maravilhoso Maravilhoso Tem uma tesoura também, ó Tem de tudo Tem um negócio de descascalho, ó O que mais que tem aqui? E não dá pra tirar Tem uma faca Tem uma colher de açaí aqui, ó Então, gente Ó Muito obrigado vocês que me mandaram, tá? Vou deixar o link deles na descrição pra vocês Também temos esse lindo negócio aqui, ó De fazer café Tem o voador, né De café Aqui Aí faz aqui embaixo o café Sai o café aqui E sai aqui, ó Veio até que no café já, gente Gelado Mas amei, viu, gente? Agora Se vocês quiserem uma segunda parte Pra descobrir o que mais eu ganhei Vocês mandem aí pra mim, tá? Se vocês quiserem outros recebidos Sem ser da cozinha, sabe? Porque esses recebidos é mais da área da cozinha Se vocês quiserem outros recebidos De sala, quarto, essas coisas Só mandem aí pra mim, tá bom, gente? E esse foi o vídeo da semana Espero que vocês tenham gostado Um beijo Não se esqueça de se inscrever no canal Compartilhar esse canal com alguém Se a gente chegar a mil inscritos Eu vou pintar meu cabelo Não esqueçam, hein De verdade Da cor que vocês quiserem E é isso, gente Um beijo Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações Me seguir nas redes sociais E é isso, gente Um beijo Até semana que vem Tchau, tchau Gente, eu gravei o vídeo pra vocês Eram 1h18 Agora já são quase 3 horas da tarde E agora eu vou mostrar pra vocês O meu presente de verdade Claro que depois de todos esses mimos Que eu recebi Nada melhor do que ter essa satisfação De ver tudo limpo, né? Então, vou mostrar pra vocês Tchau